Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez Não está um dia muito bonito hoje, não está aquele céu azul Mas só que está prometendo muita chuva e já choveu E daí a gente vai aproveitar o fim de semana Para não perder e ir atrás de umas belezas dessas Gente, eu sei que às vezes vocês dizem assim Ah, mas... Fala muito, mas gente, olha Quando eu encontro uma preciosidade dessas, uma coisa linda dessas Eu falo comigo mesmo Aqui é o seguinte Passa a estrada aqui embaixo, vou mostrar para vocês Aqui passa a estrada Então antigamente era de frente, hoje a gente veio pelo outro lado Porque daí a gente fala com o vizinho lá de cima Que é o vizinho de terra e é o que meio que cuida aqui E assim, como é que é aqui? Aqui antigamente então era uma propriedade O pessoal fica mais velho Os filhos já estavam na cidade E aí eles venderam essa terra A terra vai subindo assim O vizinho, tem uma cerquinha lá em cima, dá para ver? Do lado de lá é o vizinho que está junto com a gente aqui Então eles compraram a terra porque tem gado aí Vocês estão vendo Tem gado, muitas vezes o pessoal diz Ah, mas por que não há renda? Mas não é que a terra não está ociosa, entendeu? A terra está produtiva, tem gado Eles plantam lá atrás Tem roça, tem eucalipto Tem coisa, dá para ver que aqui vem gado E coisa porque está limpo, né? Mas a casa, por ser antiga E precisar muito de reforma E precisar, às vezes, muita coisa É que no vídeo ela sempre parece um pouco mais bonita Do que realmente é, né? Ela é linda, mas no vídeo ela aparece mais Em melhores condições, digamos assim Olha os muros de pedra Então antigamente essa aqui era a frente da casa Então tinha um muro de pedra grande aqui Aqui tem um pinheiro enorme Imagina quando ele era menorzinho Ali tem os galpões Tem dois, ó E a casa, então, do estilo Isso aqui não é o estilo enxá-emel Que é um estilo germânico também Mas é de colonização alemã Que é normalmente com sótão, tá? Aqui não tem mais a escada para o sótão Ali do lado dá para ver um buraquinho Tem uma... Deixa eu tentar aproximar um pouquinho Tem um ferro segurando a parede Isso eles tinham o costume de fazer Então, né? E o sótão é de origem... Vamos dizer assim, ó Se você pegar hoje Pode olhar no meu canal ali Tem duzentos e poucos vídeos Vocês vão olhar o que é de origem italiana Vai ter um porão inteirinho Que dá para caminhar Um porão funcional, digamos assim E o que é de origem alemã Eles têm um porão para dar respiração Para o assoalho, no caso Porque a madeira não pode ser encostada no chão Porque ela apodrece Então ela tem um porãozinho Mas não tem aquele porão funcional Eventualmente para guardar umas coisas Ou se não, nem isso Mas ela tem sótão Isso aqui tem muito do pessoal de origem alemã, tá? Mais do que o pessoal de italiano, né? Vocês podem ver que tem uma grande diferença disso aí E olha só que linda A pintura por cima das portas e das janelas A pintura lá na parte do sótão, então Aquela parte de cima A porta verde e a casa vermelha, né? Hoje dificilmente pintam uma casa nessas cores, né? A gente não vê Hoje é só bege, cinza, né? Não tem essas cores alegres assim, muitas vezes Eu sei que os portugueses têm muito dessa tradição também, né? Um pessoal de origem portuguesa aí pode comentar Isso aqui é flores Ali tem limão Ela tem um aumento lá em cima que foi feito o banheiro Tem um porão com bastante coisa interessante Ela é muito bonita por dentro Muitos detalhes arquitetônicos antigos, né? E eu não vou conseguir entrar aqui embaixo Mas olha, repare o muro de pedra aqui, ó E repare a entrada principal Aqui que dava a escada Que subia Pra dentro de casa, ó Aqui que subia a escada, ó Só que aqui só se subia quando vinha visita Quando vinha gente Um vizinho Pra receber, sabe? Aquela Aquela, sabe? Bota roupa de domingo Não sei quem tem a expressão aí também Vê se é só eu que nasci no interior Tinha roupa de semana Tinha roupa de domingo A gente tinha No interior você tem Tem a roupa de domingo A roupa de sair É uma roupa Ela tá separada no roupeiro Só se bota Tem aquela roupa de domingo E tem a roupa que é só de festa também Repetia umas duzentas vezes Até ela estragar Hoje não se repete mais, né? Linda, 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 linda Olha as paredes largas Aqui também tem a pintura Aqui é uma cor diferente, ó É um... É uma cor mostarda, assim É um amarelo A parte por cima das janelas Branca, então, né? E a janela verde Acho que eu vou começar pelo porão Tem muita coisa interessante O porão tem coisa interessante Lá em cima também Vou mostrar no porão aqui Mostrar pra vocês Muita coisa que eu encontrei aqui Olha aqui, ó Que interessante Vidros de remédio Antigos Garrafas antigas, ó Garrafas antigas Vidro de remédio com alto relevo Se vocês repararem, ó Tá escrito em alto relevo Ó, é um vidro bem antigo Esse aqui Tem uma tampinha diferente, ó Um expectorante Ó, os vidros antigos Tem muito vidro antigo Olha esse aqui que legal, ó Esse aqui é de coleção Esse aqui é um vidro de Nescafé Ó, tá escrito Nescafé E é de coleção Se colecionava Aqui tem uma parte de baixo Do lampiãozinho Aqui tem uns garrafões O garrafão é assim, ó Quando ele é muito liso Ele não é velho Mas quando ele tem esses defeitos Assim, ó E é todo manchado Assim Essa aqui Não tô falando da sujeita Tô falando O vidro manchado E quando ele é torto Assim, ó Olha como ele é torto Aqui em cima E olha como ele é torto Aqui Aí ele é muito antigo Aí ele é bem antigo Tem uns vidrinhos diferentes Um suporte de ferro Separei aqui Pra vocês darem uma olhada também O vizinho também gosta Ele ajudou aqui a separar Porque na verdade Tava tudo aqui, ó Olha aqui Aí se eu ia mostrar No meio das coisas pra vocês Vocês iam dizer Ah, mas não dá pra ver nada É só lixo Mas aí eu separei um pouquinho Então vamos dar uma olhada Aqui é todo o porão de pedra Hoje eu tô preparado Porque hoje eu tenho duas lanternas Hoje já não se perde nada aqui Nem precisa ligar as duas Precisa ligar uma só Até vou ligar a de cima Ó Arumei uma lanterna De cabeça E outra de mão Pra facilitar Olha só E olha aqui agora As coisas antigas Aqui também tem um vidro De Nescafé Tá vendo Um vidro de Nescafé Antigo Aqueles Só que tá quebrado Tem outros vidros Ó Não vou mexer Que tem muito vidro quebrado Por isso que tá aqui Eles tinham o costume Como não tinha No interior Até hoje A maioria não tem nem Recolhimento de lixo Então o que que acontece O pessoal Ia amontoando assim Deixava dentro De um balde Alguma coisa assim Pra um dia Que fosse pra algum lugar Pra poder levar junto E descartar Tudo isso Então aqui é lixo Vai ter algumas coisas De repente vocês vão se lembrar Tem um vidro de veneno Tem umas coisas Que vocês vão se lembrar Mas a maioria É lixo mesmo Né É Tá quebrado assim Só pra trazer Umas lembranças De alguma coisa Que vocês acham De influenciar Mas o mais bonito Então Aqui ó Olha aquilo que eu separei Duas coisas A criatividade do pessoal Primeiro lugar Isso aqui é um vidro De remédio antigo Certo? Um vidro antigo De remédio Tá? O que que eles fizeram aqui? Vocês estão vendo Dentro tem um pavio Eles botaram um caninho De ferro dentro Uma tampa de refri Ou de cerveja Com um furo E botaram o pavio Aqui dentro Aí eles colocavam A querosene E faziam a lamparina Com isso aqui Aí eles trabalhavam Com isso aqui Antigamente não tinha luz No interior Olha aqui Isso aqui é uma pena Que está quebrada Uma mamadeira de vidro Uma madeira antiga De vidro Nem é tão antiga assim Mas é difícil De achar de vidro mesmo Então aqui Antigamente não tinha luz Não tinha nada Aqui era bem isolado Muitos desses lugares Que eu visito Até porque eu prefiro Os mais isolados Assim Porque Preserva melhor As antigüidades Muitas vezes Na cidade Tem casas antigas Mas você não acha Mais nada De antigo Não acha Não acha Um vidro Não acha Não acha Nada De ferramentas Aqui muitas vezes A gente acha Essas coisas ainda Muito interessante Essa madeira Nobre Tem um pedaço aqui Olha como o porão O que eu falei Aqui Olha a altura Dos meus olhos Essa altura Dos meus olhos Estou quase batendo Aqui eu tenho que andar Um pouco Corcunda Estou quase batendo Aqui em cima Já não dá Meio metro Ali Eu não consigo Nem caminhar Lá para cima Entendeu Aqui Tem vidros de Bebida De vinho De champanhe De monte de coisa Até cachaça Aí Essa parte aqui Então Ela Para guardar Algumas coisinhas Servia Guardava Umas coisas Aí E Se guardava As melhores coisas Na verdade Se guardava No sótão Porque daí Tinha a proteção Dos donos da casa Agora nós vamos Dar uma olhada Dentro da casa Muito interessante É uma pena Que está abandonada A gente vai entrar Pelos fundos aqui Olha A gente veio lá Daqueles eucaliptos Mais grossos Ali Olha Ali tem a estrada Ali A gente veio descendo Ela está aqui No meio Da roça Linda 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 Não canso De falar E ela toda De pedra Tem um reboco Mas toda De pedra De areia É uma pedra Mais fácil De manusear Do que A pedra Aqui também Do que A pedra Porque tem A outra pedra Que é A pedra Normal mesmo De rocha Ela é muito dura Então é difícil De trabalhar Com ela Essa aqui Não Agora Estou com uma lanterna De cabeça Mas estou apanhando Ele com ela Olha Essa parte Então é mais nova Essa parte É mais nova É o que eles faziam Antigamente Era patente Estou com mal contato No meio da lanterna Vou pegar outra E antigamente O banheiro Era aquelas patentes Que ficavam no pátio A de madeira Com um buraco No chão É o que ficava antigamente E hoje Daí mais tarde Se fez Esses banheiros Aí se emendava Na casa Então aqui Era a entrada De dia de semana Era do trabalho A casa deles Olha tem um baita solta Que coisa no solta Já tem uma escada Mas está toda podre Não vou conseguir subir Olha o chão Está com muitos problemas Está com muitos problemas O chão Então não adianta Cuidar E por isso que eu digo Não adianta Às vezes O pessoal diz Ah mas aluga Vende Faz isso Faz aquilo Ele comprou Para usar a terra Porque a casa Sinceramente Ela Se fizer uma reforma As paredes Lógico As paredes vão aguentar Muito tempo Mas a casa Sinceramente Já era E ao pé direito Alto Deve ter em torno De 3 metros 3,30 3,30 3,5 3,5 Que é mais ou menos Olha ali tem buracos Tem que cuidar bastante Eu estou caminhando Porque eu já caí Então Olha olha o detalhe Da maçaneta Essa é diferente Coisa linda Aí tem os detalhes No meio Os enfeites E lá em cima Também tem Embaixo também tem Enfeites de ferro mesmo A janela está boa Um papelzinho de parede Para enfeitar Atrás da pia Aqui o irmão desse Rapaz que está junto Comigo O irmão dele morou Depois morou Um compadre dele Então Que também me pediu Para arrumar Um lugarzinho Morou também O irmão dele Infelizmente Depois que se mudou daqui Foi morar na cidade Aqui a gente está Aqui a gente está na cidade Poço das Antas Poço das Antas Eu quando era pequeno Eu escutava falar na TV Porque a gente tem muito mais informação Da região Pessoal aí de São Paulo Rio Nordeste Geral O Sudoeste A gente tem muito mais informação De vocês Do que vocês De nós Porque as TVs Muitas vezes As principais São daí Então a gente Conhece muitas cidades Do Rio Da Bahia Campo dos Goitacazes Um inscrito nosso Comentou Eu ainda achei Então assim Para nós É um nome estranho E quando eu era pequeno Às vezes eu ficava pensando Bah, mas Cara, nome estranho Naquela cidade Olha só a fechadura Olha a fechadura interessante Ela é diferente Nunca tinha visto assim Então às vezes É um nome estranho Aqui tem um cheiro Muito forte De cocô de morcego Eu botei a mão na porta Mas estou evitando De botar em mão Qualquer coisa Olha aí Isso aqui é cocô De morcego E eles estão aqui dentro Aqui tem um sofá Tem esse roupeiro Olha ali em cima Os morcegos Esse aqui tem um pouco Mais criadinho Já Eles estão um pouco maior Deixei a luva no carro São grandes Olha aí como tem cocô De morcego Olha ali É que essa luz Encomoda muito eles Essa lanterna é forte É assim Outra coisa Que eu ia comentar Vou terminar já O meu raciocínio Sobre os nomes Às vezes o pessoal Reclama que é escuro A lanterna é muito forte A lanterna Para ter uma ideia Não posso nem olhar para ela Porque ela é forte Só que o que acontece Quando você vai olhar Num aplicativo Alguma coisa assim Tem que clarear bem Tem que aumentar a luz Em cima Porque daí vocês vão ter Uma experiência muito melhor Muito mais legal Aumenta bem a luz Do dispositivo Do computador Ou coisa assim Aumenta bem a luz Bem a claridade Que vai melhorar bastante Eu já fiz a experiência Porque às vezes até Eu chegava a achar Um vidro meio escuro E você aumenta a luminosidade Que fica muito legal Porque para nós Para mim aqui está claro Nem está escuro Só que no vídeo Sempre parece que está Um pouco mais escuro Mas se aumentar bem a claridade Fica muito legal Fica show de bola Falando dos nomes Então aqui Aí eu cresci Aí a gente Vai conhecendo Aí no fim das contas A gente olha Sabe quando a gente Pega no próprio nariz Às vezes Enche a mão Então às vezes A gente fica pensando Dos outros E não Não vê a própria casa Então o que acontece Agora eu estou na cidade Poço das Antas Aí o pessoal vai dizer Nossa Que nome estranho Como é que Eu também achava primeiro E daí a gente vai fazer Uma pesquisa Por que o nome Poço das Antas Porque tinha um lugar Aqui Porque aqui Tinha muitas antas Antigamente Caminhavam selvagens Solta Hoje Não sei se em algum lugar Tem ainda Nunca vi Só em zoológico mesmo Fora Eventualmente Uma de duas patas Aí o Aí o Tinha um poço Tinha um lugar Onde elas tomavam água Era um tipo Um açudezinho assim Onde tinham Muitas antas Então era uma referência Ah onde é que você vai Os tropeiros Antigamente os tropeiros Onde é que você vai Ah vou passar lá Naquela localidade Onde tem aquele poço Das antas Entendeu Aí tem um lugar Aqui que é chamado De Antagorda É um município Antagorda Rio Grande do Sul Tá Um abraço pro pessoal De lá Gente muito querida Aí porque abateram Antigamente Os caçadores Abateram uma anda Era enorme Era um recorde Inclusive tem uma estátua Na praça Da cidade Só pra você ter uma ideia E era uma anda Muito grande Então foi Olha Dois morceguinhos Ah É nesse inverno Dois juntinhos Ali Pois é Fazer o que Aí ó Isso foi Cocô no chão Então era uma anda Muito grande Então deu esse nome Então nós temos Muitos nomes aqui Até bem engraçados Assim né Bem Bem diferentes né Tem estrela Tem teutônia Tem bruxir Tem maratá Antigamente era bruxir Do maratá Esse eu nem sei Por que que é Mas tem alguma coisa A ver Geralmente é ver Com um passado indígena Alguma coisa assim né Ou da época dos tropeiros Então teutônia Pra ter uma ideia É porque É por causa da imigração Dos teutos Dos teutos Da região Da Alemanha né É Então São O pessoal de origem lá São chamados Os teutos Né De uma região de lá Então Seria como Seria a terra Dos teutos Teutônia Né Vesfalha Então é A origem É Do pessoal Lá da Alemanha Também Que é da região Da Vesfalha De lá né Então É Aqui tem o município De Vesfalha Tem vários Tem vários municípios Assim que eu não vou Lembrar todos agora Mas tem É Tem vários nomes Diferentes Assim digamos Né Não É E eu achava Que era só Lá pra cima Que tinha Mas Porque eu vejo Muitos nomes O pessoal bota aí né Podem Podem botar Quando tem um nome Diferente Pode botar Que é muito legal Isso é cultura Tá Não precisa ter vergonha Porque isso é De algum passado Muito legal Que nem aqui Poço das Antas Então É um passado Muito legal Que tinha um poço Então Que era Sempre se encontravam Muitas Antas Então É ali que Ficou uma referência Aqui tem umas Gaiolinas Vamos dar uma olhada Nesse paiolzinho Aqui Achei umas coisas Interessantes Aqui também Ele tá bem Bem ruim Já Ó Pra vocês Terem Eu piso em cima Aqui Ó Olha como a tábua Vai cedendo Uma ferramenta Que com certeza Alguém fez Aí mesmo Foi forjado Por eles Peças de montaria Algumas peças De montaria Aqui tem uma cela Pra cavalo Também Também Pra montaria Tem algumas mangueiras Que o pessoal usava Pra puxar a água Dos poços Né Algumas garrafas Que são coisa mais nova Vidro também Parece um vidro De Remédio Veneno Vamos chamar E olha aqui Ó Aqui tem umas pecinhas Antigas Ó Isso aqui são talhadeiras Ó Isso aqui provavelmente Era pra rachar pedra Ó Isso aqui são 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 umas talhadeirinhas Que vão nas frestas Das pedras E era batido em cima Com o martelo Olha Isso aqui é ferro puro Ó Olha como ela dobrou De tão forte Que era batido em cima Com as maretas Pra separar aquelas pedras ali Pra fazer a casa Provavelmente Isso aqui foi usado Ó Era enfiado no meio Dos Vários né Colocado E batido em cima Bem forte Pra essas pedras Ó Um tarinho de leite Um pequenininho Às vezes o pessoal Me pergunta Ah mas como é que eles Faziam as pedras Tão bonitas Eles 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 talhavam assim Ela rachava né E depois eles Faziam um pequeno Acabamento então Pra deixar elas Mais bonitinhas Ó Aqui tem mais Mais peças Ó Uma pecinha de bicicleta Essa aqui é interessante Leva de uma bicicleta Antiga Isso aqui é de montaria Também ó Isso aqui é o freio Isso aqui não Isso aqui é de um pulverizador Ó Aqui ó As partes Da cama Cabeceira A parte de baixo né De uma cama Aqui tem uma mesa É uma pena Ela tá muito estragada Mas é uma mesa Bem antiga ó Ó Aqui o pezinho dela ó Ela tá meio caída aqui Porque esse galpão Aqui tá Os dias contados Aqui tem uma ração Pendurada Porque eles tem Uns peixinhos aí E daí eles Vêm tratar O vizinho Vem tratar Aqui tem uma tampa De fogão ó Pena que tá muito ruim Mas olha que bonita O fogão Vale Gui Uma tampa Do forninho Do fogão A lenha Ali tá Os pezinhos dele A parte de dentro Das grades As outras portinhas Infelizmente tá Esse já era Pessoal Então Então Quem não tem inscrito ainda Se inscreva Não perca tempo Pra fazer parte Dessa grande família Caçadores do sul Tá São A gente Dedica um bom tempo Do Do fim de semana Praticamente todo ele Pra Gravar umas casas Pra vocês Não que a gente Seja obrigado A isso Não que alguém Seja obrigado A se inscrever Ou Ou assistir Longe disso Tá pessoal Não gostou Não tem problema Só Troca de vídeo Olha alguma coisa Não perca tempo Com a gente Mas quem gosta Sabe que a gente Tá se esforçando muito Indo atrás Dessas maravilhas Olha só gente Essa vista lateral No meio das árvores Com o tempo Agora tá muito difícil As coisas Então com o tempo A gente vai tentar Melhorar Que hoje A nossa câmera Não Eu sou Franco falado Também dá pra ver Que é De um celular Bem simples Mas com o tempo A gente vai Se Deus quiser De tudo certo As coisas A gente vai Melhorando Então quem não é inscrito Se inscreva Quem gostou Dá o like Quem não gostou Pode dar o dislike Ou simplesmente Só olha Mas eu acho Que vale pelo menos O nosso esforço Pra pelo menos Um joinha Pra gente E quem gostou Mesmo Compartilha Com os amigos E se inscreve No canal E eu vou ficar Por aqui Com essa Relíquia Com essa belezura E até o próximo vídeo Pessoal E até o próximo vídeo